Finalizando o expediente com um gole de água Provavelmente por isso o texto vai ser arrastado Não é porque são 2h30 da manhã e vou colocar minha cabeça no travesseiro às 3h30 Não é por isso que o texto vai ser arrastado Mas eu acho que exclusivamente por esse copo de água Porque gostaria sim de beber mais cerveja Mas eu acho que vou ganhar mais dormindo do que bebendo Então, o último texto de hoje para falar sobre justificativas para tributação E agora vai falar de, não justificativas específicas para libertários, liberais ou utilitários Mas The Moral Basis for Taxation de Jenny Fricknell Hughes Vamos tratar dessas justificativas então Então vamos lá A justificativa hoje em dia para impor um tributo Ela vai falar de alguns motivos que levam a ser imposição de tributo Vai ser para financiar algum aprovisionamento de serviço Enfim, promoção de bem-estar Vou ler aqui para ficar mais claro Então, o objetivo principal Aumentar a receita para prover bens públicos Defesa, policiamento, educação, saúde Segundo objetivo de tributação Segundo justificativa para que possa ser instituído um tributo Ou cobrado um tributo Promover o bem-estar social e econômico E aí seja por meio de serviço de saúde, assistência, aposentadoria Incentivos a determinados tipos de comportamento Outro tipo de objetivo Justificativo para a tributação Promoção da estabilidade econômica Evitar a auto-inflação e o alto desemprego E a criação de uma infraestrutura sólida Para o desenvolvimento de negócios Não faz a estrada aí, amigo Deixa o caminhoneiro, a Amazon, o Mercado Livre entregar E a questão da inflação A questão é que a gente coloca um parênteses para falar sobre isso Evitar uma auto-inflação Sim, agora devemos evitar a inflação? Não, não devemos Porque a inflação é uma consequência de uma economia aquecida Quando aumenta o produto interno bruto A questão é que vai aumentar também o consumo e aumentar os preços Então por isso que a inflação, quando ela é controlada, é desejável Então não venha falar que a inflação é ruim não Pelo amor de Deus, é só tudo campeonato Um último objetivo, uma justificativa de tributação É promover a harmonização fiscal com outros países E em relação a isso tudo aí A evasão fiscal seria antiética Porque ela estaria, de certa forma, impedindo que esses objetivos tão nobres e altos Estariam contribuindo à evasão para não ser atingidos esses objetivos Então a questão moral da tributação é presumida como fundamentalmente uma questão de justiça distributiva Isso o texto botou, tá? Não vem bater não Foi o texto que botou isso aqui Não fui eu não O que significa que essa justiça distributiva que deveria haver uma redistribuição da riqueza do Estado Seria presumido isso Seria, né? Seria, né? Convermos, seria Tá ok, o texto botou e tem razão Seria presumido uma distribuição desse excedente da alta renda para a baixa renda Então, ó Vamos ver alguns critérios agora relacionados à moralidade Para minimizar o impacto da tributação de acordo segundo com Jeremy Bentham, o pai do utilitarismo Quais seriam as balizas, né? Da tributação Primeiro Encontrar dinheiro sem constrangimento Ou seja, sem obrigar ninguém a experimentar a dor da privação Ou seja, talvez isso seja um embrião do não confisco, né? Por que eu vou ter que exigir um imposto sobre uma propriedade se esse imposto excede o valor da propriedade? Então, não vamos privar da pessoa ou da propriedade Segundo ponto Cuidar para que essa dor do constrangimento e privação seja reduzida a curto prazo, né? E, variavelmente, vai haver uma dor por você estar destinando parcela da sua renda, né? Sei lá, dependendo de quanto você ganha, dependendo da líquida Vamos botar uma líquida efetiva aqui de 17% 17% da sua renda vai para o governo Então, vamos deixar que isso seja da menor forma possível, assim Poderia ser menor? Não Então, é... Por quê? Porque se fosse menor, seria para outra faixa de renda Seria para pessoas mais pobres Então, você não se encaixa nessa renda Então, se você ganha 7 mil reais por mês Talvez você se encaixe numa faixa de renda que seja cobrada 15% Então, esse é o menos que eu posso fazer para você, tá? Não posso te cobrar menos Então, seria nesse sentido aí Esse constrangimento, essa privação da sua renda Seja a menor possível e a curto prazo, né? E, por último E aí, tem muito a ver com as obrigações acessórias, né? Evitar para que a ocorrência de mais acessórios Venham juntos com a obrigação de pagar imposto Cara, já é tão chato pagar imposto, já é tão ruim E aí, tu vai ter que fazer uma declaração grotesca E, tipo, perder hora no dia para fazer isso Não Então, vamos ser legais, né? Se tu quer custado Se você quer cobrar de mim, né? Então, faça de uma forma que seja mais simples, tá? Então, beleza São essas três objeções aí do Benzal Então, pode-se também considerar A abordagem de otológicas que concentra em dizer quais ações são boas ou ruins Em oposição às abordagens consequencialistas Parênteses, os clitarismos Ou ainda, em contraposição, né? Às abordagens dos teóricos sobre ética, né? Que eles vão adotar uma abordagem sobre a virtude dos indivíduos Se aquela tributação deixa a sociedade mais virtuosa, né? Enfim, vamos pegar um exemplo que vamos entender melhor isso Redistribuição de recursos Para cada pessoa Para uma teoria deontológica Para uma teoria consequencialista E para esses teóricos sobre ética, né? O que cada um vai achar? O deontologista vai falar É certo, cuidado, os mais pobres Fazer essa redistribuição de renda Os utilitaristas vão falar Se tornam os pobres mais felizes do que os ricos infelizes Então essa redistribuição de renda está ok E os especialistas em ética da virtude vão falar Poxa, dar dinheiro para os pobres é inerentemente uma virtude Algo que irá aliviar a doença, né? Da pobreza Enfim, algumas abordagens que podem ser adotadas As principais negócios que são as deontológicas e as consequencialistas Faz parte O imposto, então Como definir o imposto? Eu acho que essa é a melhor definição Que eu já vi até hoje, né? Aquela obrigação, não prestação, não pecuniária Que não é sanção de ateliço Esquece essa definição que está no CTN Lá no artigo terceiro, sei lá O que é atributo? É como um elefante difícil de despreparar Descrever, né? Difícil de definir Ou descrever Mas você vai conhecer quando vir Então é isso Se você tem um elefante ali Não sabe o que é um elefante Tu não sabe Que porra, é um animal Mamífero Não sabe Finge que você é ignorante sobre isso Mas tu vai saber quando tiver Viu na tua direção Entendeu? É isso Essa é a definição de tributo Acho melhor de todas, né? Que não Coloca aspectos Por exemplo Ah, é uma contrapestação De algum serviço Porque porra Isso não seria uma definição de tributo Seria uma definição de taxa A definição do peniquim No caso, né? Então é difícil de contar Traçar uma definição Que sirva para todas as espécies tributárias Então é achar algum ponto comum, né? Enfim É difícil O Locke estabeleceu Vamos mudar de assunto Que está difícil falar sobre definição de tributo Vamos ficar com essa elefante Tu não sabe o que é Mas tu sabe quando vir na tua direção Ótimo Perfeito Esclarecedora, né? Locke, vamos mudar de assunto Locke estabeleceu quatro premissas Associadas à propriedade Primeiro Sobre a legitimidade da propriedade Segundo Sobre a natureza contratual do governo Sobre a terceira Tributação justo e injusta Ou a quarta Premissa Sobre a filosófica Sobre associada à propriedade A necessidade de um consentimento Majoritário para ser tributado E é aí que pega O consentimento É aí que pega Para essas teorias Porque Como a gente já viu O libertário O consentimento tem que estar lá Assinado no papel Então Para Locke A propriedade é um direito natural Legitimado Porque Era pré-politicamente justo Ou seja O Estado surgiu Para garantir Esses direitos à propriedade Não é o contrário Por isso que é pré-politicamente O Estado Como entidade política Surge depois Do direito à sua propriedade Correto? Correto Então Apesar do Poder Supremo Não poder tirar a propriedade Sem consentimento O indivíduo deve estar preparado Para alienar Voluntariamente Seus direitos de propriedade Em troca de proteção A esses direitos Mas ainda deve haver Para social Então o imposto Tem dimensões morais Apenas quando a sociedade Apera dentro de uma estrutura De posse privada Dos recursos materiais Para gerir Deixa eu ver Que a propriedade Que a propriedade se faça Perfeito Perfeito? Sim Perfeito Deixa eu ver aqui como está A conta do outro vídeo Enfim, continuando Então o outro argumento é que a propriedade privada Requer justificativo Porque é um tipo de instituição Que envolve custo de oportunidade E a primeira vista Moralmente questionado Por quê? Porque mesmo que existam Pessoas que não tem nada Elas vão ter que respeitar O direito de pessoas Que tem muito O que sobra Isso é uma crítica Mas é um efeito Da direita de propriedade Porque ela vai privar Determinadas pessoas Que não tem nada De necessidades básicas Enquanto E essas pessoas Que não tem necessidade Não conseguem Cumprir as necessidades básicas Elas ainda assim Terão que respeitar As pessoas Que tem O excedente Que tem o excesso Então Reconhecer poderes individuais De transferência Significa que recursos Podem gradualmente Vire ser distribuídos Que deixam Alguns com muito E poucos com nada Então É necessário Que exista Alguma parcela De redistribuição Para que pessoas Que não tenham nada Não venham A querer Reivindicar Direitos de pessoas Que tenham muito Então Por isso É necessário Que haja Uma transferência De recursos A propriedade A propriedade privada Envolve a promessa Da sociedade Que continuará A usar Seus aspectos morais E físicos De autoridade Para defender Os direitos De proprietários Ainda Que mesmo Que sejam defendidos Esses direitos Contra aqueles Que não tenham nada Então a propriedade Implica isso A propriedade privada Implica que Muitos continuem com muitos E poucos Continuem com pouco E quer dizer Poucos continuem com muitos E muitos continuem com pouco E não tem o direito De reivindicar Então ela tem essa promessa Então Mas ao mesmo tempo Tem uma boa notícia Uma boa notícia Que Essa desigualdade Entre Quem tem muito Os poucos que tem muito E os muitos que tem pouco Essa desigualdade Ela pode ser Uma base tributável Então Podemos tributar Esse excedente Para poder redistribuir Para os mais pobres Então é Essa aqui é a questão Imposta sobre Essa Essa A questão A propriedade Então vamos lá Argumentos libertários E contra libertários E o Hulmer Hulmer É o Hulmer Hulmer Tem três objeções E a partir dessas três objeções Vão ter três considerações Ele fala sobre três objeções O imposto não pode Ser objeto de furto Não Perdão O imposto não pode ser roubo Furto Porque os cidadãos Consentiram em pagar o imposto Como parte do contrato social Aí qual que é a resposta A sua objeção A desse contrato Quem é esse contrato Exatamente Esse contrato é fictício É fictício É representativo E Não é um pressuponho Que você concordou com ele É um consentimento Dizendo a teoria do contrato social Um consentimento hipotético A depender dessas teorias Contradoristas Porque elas têm algumas divisões Entre si Mas a gente não vai entrar nesse ponto agora Então O uso dos serviços Pode surgirir consentimento Sim Mas e aqueles que não usam E ainda tem que pagar Cadê o consentimento dessas pessoas Então viver em um território de governo É falacioso Porque o governo não possui todo o território Afinal a maioria do território É propriedade privada Então você falar que a tua casa Você paga É propriedade do governo Então fica complicado É roubo mesmo Então é isso que Seria uma resposta A essa objeção De que o tributo não seria roubo Segundo O governo não pode roubar Por que? Um Concede direitos de propriedade Por meio de suas leis E dois Porque pode legislar Que o dinheiro devido ao imposto Não pertence ao indivíduo E aí a resposta Para essa objeção é Não há razão para acreditar Que os direitos de propriedade Dependem do governo Ou que ele por lei Pode criar direitos de propriedade Se lembra Que O governo O Estado Segundo o Locke É Vem depois do direito à propriedade Né Então Calma aí Como é que o governo Concede um direito de propriedade Se ele vem depois Então Vamos pensar Isso que eu estou vendo aqui Né Eu não contextualizei Mas É porque Existe a ideia De que Imposto é roubo Imposto é roubo Então a gente está apresentando Algumas ideias Algumas objeções E cada resposta A essas objeções Perfeito? Perfeito E por último A terceira objeção A terceira objeção é O imposto ao preço Que os indivíduos pagam Ao governo Pela provisão Da lei E pela UAN E aí a resposta Seria Alguém que rouba Um livro De 30 reais Mas deixa em troca Algum item Um iPhone Sei lá De 2 mil reais Amigo Isso continua sendo roubo Né Isso continua sendo roubo Só que aí Vai haver uma Relativização No sentido de que O número Reumera Admite Alguns furtos Possíveis Né Para garantir A honra social O sistema de justiça Segurança A tese de que o imposto Tem um efeito Né Isso é bom Esse é bom Tem uma teoria Bastante Que bate bastante Porque Essa teoria Vai fazer com que O mundo da rua Atenção seja maior Então Se você tem uma teoria Que fala que O imposto Tem um efeito De um efeito De um efeito Né Se você quiser Utilizar o imposto Que você está Quer utilizar o imposto Você vai ter que Provar que Essas despesas E elas são Ativem São um efeito Então Essa que é a importância De uma teoria radical Assim Porque Ela vai Quando vai Contocar Vai tocar na avenida Para Para que o governo Chefe E os gastos Temos que Dessaltar Essa importância Né Temos uma pergunta É permitido roubar Das pessoas Para executar Determinado tipo De programa Governamental É uma questão Delicada Porque vai depender Do programa Vai depender De quanto é gasto Vai depender Se a sociedade Precisa realmente Desse programa Bom Outras espécies De roubo Também Que são consideradas Não só do Estado Com relação ao tributo Né Ele fala Uma situação Hipotética Lá Que o Estado Ele leva uma líquida Para Oferir Determinada receita Tributária Para Investir Em Serviços Só que Em sequência Ele diminui Essa alíquota E no caso Diminuiria também O percentual Que deveria ser Destinado Serviços Isso seria um roubo Porque esse excedente Né Ele falou Que ele ia 100 Aí depois Falou que 80 Esses 20 Né Vão para onde Já que ele já Arrecadou 100 Entendeu Então Seria um outro tipo de roubo Um outro tipo de roubo Também seria Com base na sonegação Porque A sonegação Ela é Ela é realizada Por pessoas Que não pagam imposto Em contrapartida De pessoas Que pagam imposto Então Essas pessoas Estariam roubando Porque elas seriam Os freeriders De carona Estariam utilizando Serviços Que não pagam Então não estariam roubando De quem realmente É honesto e pago Vamos ver Argumentos contra Libertários agora Que já viu Os aliados libertários Estão ao ver os contra Um Exigir que a propriedade Seja entregue Como tributação Não é roubo Pois o governo Que concede Os direitos de propriedade Em primeira instância Mais o Estado E depois também Protege a propriedade privada Então essa é uma outra Concepção aqui O Estado Ele vem antes Do direito de propriedade Né E ele concede A propriedade Falando que Determinada propriedade Pode ser ocupada Enfim E além disso Ele tem um papel De proteção Dessa propriedade De garantir Que ninguém Vai invadir A sua propriedade Então Seria um argumento Contra libertário Propriedade privada Seria uma convenção legal Por que determinado Lote urbano Seria habitável Ou não Por causa De um consentimento Legal O sistema legal Que concede Direitos de propriedade Também Seria impossível Né Sem uma estrutura Que fosse financiada Por impostos Então é necessário Para que essa proteção De uma propriedade Para que ninguém Invada o seu pedaço De terra Haja uma proteção E quem que poderia Proteger apenas O governo Perfeito Acho que o vídeo Já carregou Vou aproveitar Essa brecha Para baixar O vídeo Para já estar Colocando Até Até pelo menos 4 horas da manhã Né Vamos lá Continuando Brenner Fala sobre Agora ainda defendendo Argumentos contra a liberdade Né Ele fala que A propriedade É um mito O mito da propriedade E que O único objeto De interesse Em avaliar A justiça do imposto É como O sistema utilitário Afeta a distribuição Final Do bem estar Então Assim Não interessa Se você vai Ter Vai morar De Uma É Casa de Parafita Ou se vai morar Numa Uma Mansão É A questão é Como é que Vai estar o bem estar Final Entendeu Como que A sociedade Toda Vai estar Pensando Agora Desconcentrei Porque eu estou Baixando um vídeo Aqui Então O que Que Vai impactar A questão de propriedade Nada O que vai interessar É se você vai estar bem Morando no seu lugar E se o outro Vai estar bem Numa no seu lugar Se um está morando Muito fundido Está morando muito bem É lógico que isso vai ter Um impacto no bem estar O que interessa Não é a questão De quanto você tem É o quanto Todo mundo está feliz Se todo mundo estiver feliz Numa casa padrão E tal Ótimo Mas o que não pode É ter muita gente Infeliz Morando mal Né E pouca gente Morando muito bem Né Entretanto Barron Em 2012 Sugeriu que os argumentos De Murphy e Nagel Não legitimam Altos níveis De tributação Num estado Provedor Grande estado Né Bastando que se houvesse Um estado mínimo Que fornecesse As delimitações A lei de propriedade Os direitos de propriedade A garantia Da manutenção Do seu direito de propriedade Então Mais uma vez Essas Contrateorias Essas teorias Radicais Elas são fundamentais Para Impedir Que haja Uma taxação Completamente Exacerbada Sobre um direito de propriedade Então Tenhamos isso em mente Né E nunca Desprezemos Alguma opinião Que seja Extrema oposta A sua Porque elas vão Ser fundamentais Para aumentar O seu ônus De argumentação Cada vez mais Você vai ter que motivar De uma forma É Mais Com mais Propriedade Feito Fica essa lição De 3 horas da manhã Continuando Alguns O que o Barão De 2012 Defendeu Que o Estado Mínimo Que garantisse A segurança E a estrutura De justiça Poderia atender Não precisava De estados gigantes Porque outros Bens Saúde Educação Escolas Estradas Poderiam ser fornecidos Por iniciativa privada Então Vão tributar Menos Deixar mais Coisa Na iniciativa privada Que pode ser fornecida Por iniciativa privada E a gente fica Apenas com Na ideia de Breno De Barão A gente fica apenas Com o principal Não vamos Pesar muito a mão Nós que argumentam Que a imposição de impostos Viola o direito de propriedade Interferindo Na distribuição De recursos Que foram aceitos Como justos De forma originária De aquisição Como falei Para nós Que o Estado Vem depois Primeiro Vem direito de propriedade Então Os impostos Alteram Como isso vai ser Relacionado Porque O imposto Está tirando Uma propriedade Mínia Então Sejamos Bastante atentos Vou carregar o vídeo Aqui Antes que O Nozick Ele fala que Porra O direito de propriedade Ele é seu O Estado Veio Vai tirar O direito de propriedade Então Por isso que Viola Esse direito fundamental Porque interfere Nessa distribuição De recursos Terminando Terminando Mais quatro minutos Terminando Questões morais Então O que torna O sistema De tributação Justo e equitativo Segundo Green 1984 Comenta aqui Inicialmente A suposição Dos economistas Era de que A tributação Reduziria O esforço Do trabalho E a economia De investimento Só que Isso não está certo Ah caraca Vamos tributar A renda Que nem um maluco Isso vai fazer o que? Isso vai fazer Com que as pessoas Parem de trabalhar Porque vai ter Cada vez mais Uma renda Mais tributada Dependendo Da faixa Aquela capacidade De acordo Com o preço Da progressividade Quem tem mais É mais tributado Então Segundo essa concepção Inicial Segundo Green Isso não é verdade Isso não é verdade Porque A tributação Em economias Modernas Ela pode gerar A despesa pública E a despesa pública Os gastos públicos Com efeito multiplicador Lá dos MIT Lá dos MIT Pode criar oportunidades Em um ambiente No qual os fósseis Comerciais Floresçam Quer ver um exemplo? A Bolsa Bolsa Família Bolsa Família Nunca Foi uma ação Tão acertada Que o iniciou Do Fernando Henrique O Lula pegou E desenvolveu Nunca foi tão acertada Porque aquilo gerou Um fomento Uma economia Aqueceu a economia De uma forma Surpreendente Então Lógico Por isso Esse tipo de auxílio Teve um custo Teve um preço Lógico E com certeza A fatia do nosso Imposto de renda Foi para Essas questões De auxílio Enfim Isso gerou Uma oportunidade Gigantesca Até pessoas Que pagavam imposto Foram beneficiadas Com isso Por exemplo Grandes empresas Que pagavam imposto Sobre a sua receita Seu faturamento Elas tiveram A economia Mais aquecida Finge que você A Nestlé A Nestlé É cobrada Ela é tributada Mais forte Só que Ao mesmo tempo Que ela é tributada Mais forte Ela vende Muitos produtos De cesta básica E Como tem A questão Da Bolsa Família Muitas pessoas Compram Bolsa Cesta básica E isso aumenta Ainda mais A receita Da Nestlé Entendeu Então Mais ou menos Nesse fluxo Lógico De forma Completamente Reduzida Mas Por isso É importante Saber que A despesa Pública Ela também Exerce um papel Fundamental E não é porque Você vai aumentar A tributação Sobre os mais ricos Que eles vão deixar De produzir Pelo contrário Isso pode ter efeitos Ainda mais positivos Como esse é o caso Só que Ainda permanece Legítimo Perguntar Se o imposto Ele vai ter um impacto Sobre a atividade Empresarial Negativo Então por exemplo Porque A despesa Ela é boa A gente pode tributar De forma infinita A iniciativa privada Não Vai ter um limite A gente vai saber Que Determinada faixa De alíquota Pode ser Até Perversa Uma empresa Pode começar A demitir Mais gente Enfim O Green sugere Que Imposto Sobre pecado Leia-se Bebida Bebida não Não é pecado Mas ele fala isso Não sei porquê Cigarro Cigarro sim é pecado Jogo de azar Dependendo do jogo de azar Acho que é pecado Fosse utilizado Para promover Saúde Bem-estar E moral pública No caso Por exemplo Depois sobre cigarro Essa Essa auto-taxação Sobre cigarro Poderia reverter Para Ações públicas De Recuperação de câncer Por exemplo Vou colocar o outro texto Aqui Enquanto eu estou falando Porque já estou chegando No fim mesmo Mais uma questão Green afirma Que a equidade Está em um plano próprio No que diz respeito A política tributária E considera Três formas de tributação Um Pagamento igual Acho que a gente já falou No começo do vídeo No outro vídeo Que é todo mundo paga O mesmo valor de imposto Não tem que pagar A mesma quantia Isso é completamente injusto Porque Vai fazer com que O rico tem que pagar 50 reais E o pobre tem que pagar 50 reais Só que o que é 50 reais Para o rico O PT é leco O que é 50 reais Para o pobre É muita coisa Enfim E ter pagamento proporcional Que também é Isso sobre a renda Principalmente O problema proporcional Ele é também muito injusto Porque Ele acaba sendo O que é 20% Para o pobre E o que é 20% Para o rico Assim Pô 20% De mil reais 200 reais Isso faz muita diferença Agora 20% De um milhão de reais Porra 200 mil Será que vai deixar O rico sem comida Na mesa? Não Pelo amor de Deus E tem A outra forma de tributação Que é considerado Um sacrifício proporcional Uma pessoa que tem mais Sofre menos Se ela foi tributada Do que uma pessoa Que tem menos Aquela história Do filidarismo Que O acréscimo de um real Na renda de um pobre Vai trazer muito mais felicidade Do que o decréscimo de um real Na felicidade de um rico Então Isso vai Do que isso pode trazer Tristeza para um rico Então Esse seria o sacrifício proporcional Que o pobre tem que sacrificar Muito mais Para obter uma determinada felicidade Do que o rico tem que se sacrificar Então Porém Se alguém É atraído pelas teorias liberais Libertárias O pagamento monetário igual Pode ser favorecido Já que os ativos econômicos De alguma pessoa São considerados merecidos Então não há razão nenhuma Para Para Você ser tributado A mais ou a menos Do que outra pessoa Na teoria de direitarismo Levaria a uma conclusão contrária Sugerindo que os impostos Pelo princípio Do sacrifício Quanto mais A pessoa tem Menor o sacrifício Ao laterar Então Podemos cobrar mais Dessas pessoas E para a teoria Rawlsiana De justiça disputiva Apesar de não ser específico Sobre os impostos Progressivos Ela dá ênfase No imposto Como seu uso Para a redistribuição De renda Em quem está A situação pior Então Ainda que se convencione Que a estrutura moral Ser seguida Ainda existem questões Sobre a base tributada Se você vai seguir Liberarismo Ou libertarianismo Existem questões Sobre que base Vai ser tributada Vai ser renda Só que O que mais vai ser tributada A renda sobre trabalho A renda sobre dividendos Enfim As taxas vão ser uniformes Vão ser mais altas Para as faixas maiores Enfim São algumas questões Que merecem ser discutidas Além das questões morais Acelerei Para conseguir ganhar tempo Nesse vídeo O que mais vai ser